Boa noite. Ele é chamado de super-ministro social, comanda o maior programa social em execução no governo Lula, que este ano vai dar prioridade às regiões metropolitanas. A violência e o desemprego estão deslocando o eixo do combate à fome e à pobreza das áreas rurais para os grandes centros urbanos. O Roda Viva entrevistou esta noite o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patruzana Nias. Ele é o responsável pela coordenação das políticas nacionais de desenvolvimento social, segurança alimentar e distribuição de renda. Para entrevistar o ministro Patruzana Nias, nós convidamos Gabriela Atias, jornalista especializada na cobertura de temas sociais e políticas públicas. Roldão Arruda, repórter da editoria de política do jornal O Estado de São Paulo. Mônica Teixeira, editora especial de saúde, ciência e tecnologia da TV Cultura. Ricardo Voltolini, jornalista e consultor em terceiro setor e responsabilidade social. Valdo Cruz, diretor executivo da sucursal de Brasília do jornal Folha de São Paulo. E Ronald Freitas, editor de Brasil da revista Época. O Roda Viva é transmitido em rede nacional pela rede pública de televisão para todos os estados brasileiros e para Brasília também. Você pode participar do programa fazendo a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão pelo 0 operadora 11 2526525. Também temos o fax 3874-3454 e o endereço eletrônico do programa rodaviva.tvcultura.com.br. Boa noite, ministro. Boa noite. Recentemente, em uma entrevista publicada, o Frei Beto, que é assessor do presidente Lula, disse que o programa Fome Zero é um grande sucesso. E eu estou simplificando o que ele disse, mas o que a mídia é que não enxerga aonde está esse sucesso, porque a mídia está preocupada com o mercado, com a economia. E que disse ele que o mercado vive, inclusive, numa montanha e ali tem os celulares de todos os colunistas econômicos. O senhor concorda com essa avaliação? É realmente falta enxergar o sucesso do Fome Zero? É, eu não vou comentar as palavras do meu fraterno e querido amigo Frei Beto, grande companheiro do governo, de tantas caminhadas. Mas eu considero que nós precisamos, de fato, unificar a compreensão do Fome Zero. Porque o Fome Zero, Paulo, não é uma política específica. O Fome Zero constitui um conjunto de políticas, formando uma grande política pública, na esfera governamental e também na esfera não governamental. Então, todos os programas mais diretamente voltados para assegurar as pessoas, as famílias, as comunidades, o direito à comida, é o Fome Zero. Os restaurantes populares, as hortas e cozinhas comunitárias, bancos de alimentos, o nosso programa de distribuição de leite no Nordeste e no Norte de Minas, em 10 estados, 800 mil litros de leite por dia, o nosso programa de compra, de aquisição de alimentos, da agricultura familiar, para garantirmos também apoio alimentar a comunidades carentes. Todas essas políticas configuram o Fome Zero, além de várias outras iniciativas não governamentais, parcerias, empresas que estão construindo também restaurantes populares, implantando equipamentos, diretamente ou em parceria conosco. Mas todas as nossas políticas sociais, de renda mínima, de cidadania, transferência de renda, como Bolsa Família, que atende hoje 4 milhões e 100 mil famílias e tem metas estabelecidas pelo próprio presidente Lula, o presidente determinou que nós cheguemos ao final do ano atendendo 6 milhões e 500 mil famílias, 8 milhões e 700 mil famílias, mais de 40 milhões de pessoas no próximo ano, e até o final de 2006, atendendo todas as famílias que estejam abaixo da linha da pobreza. O Bolsa Família é o Fome Zero. O nosso programa de benefícios e prestação continuada, que atende 2 milhões e 300 mil pessoas, com base na lei orgânica de assistência social, benefícios agora muito ampliados com o estatuto do idoso, que paga um salário mínimo. O Fome Zero é uma espécie de Ford modelo T, assim, da política pública? Quer dizer, tudo é Fome Zero? Não. Concretamente é o seguinte, todas as políticas que beneficiam as pessoas, as famílias, todas as políticas que melhoram a vida das pessoas, possibilitam, obviamente, que as pessoas têm melhores condições de alimentação. Ministro, qual é isso? Se você garante a uma família, uma renda mínima familiar, como nós estamos assegurando... Mas, no governo Fernando Henrique tinha programas de renda mínima também, mas não tinha o Fome Zero. E aí não era Fome Zero. Porque no governo passado não teve nenhuma política de segurança alimentar. Pela primeira vez na história do Brasil, um governo, um presidente da República, o presidente Lula, pautou a questão da segurança alimentar, do direito à comida, uma questão de política pública. Mas, ministro, objetivamente... Até então, todas as políticas, todas as iniciativas de combate à fome eram da sociedade. Josué de Castro, Dom Helder Câmara, Betinho, pela primeira vez foi criado o Ministério de Segurança Alimentar, que hoje está, inclusive, conosco. Por isso, a questão do Fome Zero hoje está tão presente. Porque o presidente Lula pautou para o Brasil a questão da segurança alimentar e do combate à fome. A ministra, objetivamente, o senhor citou aqui algumas ações que seriam pilares do Fome Zero. A aquisição de alimentos, o programa do leite, os comitês gestores, tudo isso eram pilares do Fome Zero. Então, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, o orçamento foi reduzido. O senhor sabe melhor do que eu que há milhares de agricultores que não estão conseguindo vender seus produtos para o governo federal porque não há dinheiro. O programa do leite foi renovado agora sem que se tivesse feito uma avaliação, se o programa funcionou, se efetivamente o dinheiro foi para onde deveria ter ido, se teve um bom aproveitamento, porque não se fez o programa da FAO. Os restaurantes populares são bancados com dinheiro dos estados e da Coca-Cola. Efetivamente, o que ficou do Fome Zero a não ser a marca? É claro que eu não tenho a avaliação que você tem. Eu respeito a sua posição. Você fez uma série de afirmações que eu respeito, mas não apresentou nenhum dado, nenhuma informação consistente sobre isso. O que está funcionando, você questiona que não está sendo acompanhado. O programa do leite, por exemplo, é um programa vitorioso. São 800 mil litros de leite por dia, distribuídos no Nordeste do Brasil em 10 estados, numa ação, inclusive, de parceria com os governos estaduais. Nós estamos avançando, sim, no programa de aquisição de alimentos. É claro que todo o processo implica dificuldades. Todos nós sabemos as condições em que nós estamos governando hoje o Brasil. Não vamos procurar culpados, mas o país acumulou, ao longo da sua história, Gabriela, uma dívida social muito alta. São 11 milhões e 400 mil famílias. Eu sou daqueles que prefiro errar fazendo alguma coisa e acertando no processo, até porque há um ditado na minha terra, no interior de Minas, que fala que é no andar da carroça que as abóboras vão se ajeitando. Então, eu sou daqueles que preferem fazer as coisas e aperfeiçoando nas parcerias com os governos estaduais, com as prefeituras, com as pessoas de boa vontade, com a sociedade. No caso, por exemplo, dos restaurantes populares. Temos parcerias, sim, com empresas. Agora, recentemente, por determinação do presidente Lula, nós enviamos uma carta para todos os governadores e para todos os prefeitos de cidades com mais de 100 mil habitantes, sem nenhuma discriminação partidária, propondo a construção de restaurantes populares em parceria com o nosso governo, o governo do presidente Lula, fornecendo os recursos para a construção e para os equipamentos desses restaurantes populares. Nós assinamos agora mais de 100 convênios com prefeituras para a implantação de restaurantes populares, hortas e cozinhas comunitárias, bancos de alimentos. Eu não sou um superministro. Nós não temos um orçamento excepcional, até porque outros ministérios, por razões históricas e também por razões jurídicas de vinculação de verba, o Ministério da Saúde, por exemplo, tem recursos maiores do que o nosso. Outros ministérios sociais continuam. O que o presidente Lula fez foi integrar as políticas mais diretamente voltadas para o atendimento aos mais pobres. E nesta linha nós estamos avançando. O Fomisero é essa integração da qual você está falando, esse conjunto de políticas. Eu diria que sim, que vai até além do nosso ministério. Todas as políticas que promovem a dignidade humana, que apontam na perspectiva do grande objetivo do nosso governo, que é o desenvolvimento com distribuição de renda e justiça social, eu diria que o Fomisero é igual Brasil sem fome. Todas as políticas sociais que possibilitam que as pessoas, as famílias e as comunidades tenham melhores condições de alimentação é o Fomisero. Agora, ministro, só um minuto. Ministro, agora, no início do governo ficou muito claro que o governo lançou o Fomisero, mas com uma tentativa a se diferenciar do governo Fernando Henrique Cardoso. E depois, ao longo do primeiro ano de governo, a gente sentiu claramente que houve uma correção de rota e meio que o Fomisero, como foi vendido inicialmente, meio que desapareceu e acabou, exatamente o que o senhor fala, o Fomisero acabou batizando todos os programas sociais do governo até programas que vinham do governo Fernando Henrique Cardoso. Você não acha que isso acabou sendo uma continuidade do governo Fernando Henrique até na área social, apesar de o senhor dizer que teve uma diferença, mas o que a gente sente é que acabou sendo uma... Até aí, a gente teve uma certa continuidade do governo Fernando Henrique. Claro. O que é do governo Lula no Fomisero? Porque o Valigás já existia, o Bolsa Alimentação já existia, o programa do leite, ele foi... é uma ideia que já tinha sido aplicada no governo Sarney. Quer dizer, o que é que tem de governo Lula marca do PT? Não existia o Bolsa Família. O Bolsa Família unificou... O título, né? O Bolsa Família unificou o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o cartão alimentação que foi criado no governo do presidente Lula e o Valigás. O senhor diria que houve uma... Na verdade, houve uma certa... Não, pagando um benefício, em média, três vezes maior do que a média dos benefícios que eram pagos anteriormente. Esse é um ponto. Outro ponto. Nunca houve no Brasil, em nenhum governo, essa opção que o presidente Lula fez de pautar a partir também de políticas governamentais buscando parcerias com a sociedade a questão da segurança alimentar e do combate à fome e à desnutrição. Nunca houve no Brasil um ministério voltado para a questão da segurança alimentar, como foi criado no ano passado e integrado agora no nosso ministério, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Pela primeira vez na história do Brasil, a questão da fome passou a ser uma questão política, de política pública. É claro que nós queremos cada vez mais envolver os governos estaduais, municipais, etc. Agora, por outro lado, nós não temos nenhum constrangimento em dizer que estamos dando continuidade às boas iniciativas do governo passado. Estamos avançando. Estamos consolidando e ampliando, sim, o PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Estamos consolidando e ampliando o Sentinela, Prevenção e Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Estamos mantendo a gente jovem. Vamos agora fazer um programa de juventude muito mais amplo. Criamos novos programas também, como o Programa de Atendimento Integral às Famílias, conhecido aí como Casa de Família. São mais de 700 mil no país hoje. Então, o que foi feito, nós não partimos de nenhuma... do zero. Nós não temos nenhum interesse em negar o passado. Todas as conquistas do povo brasileiro, da sociedade brasileira, nós incorporamos. Estamos avançando com outras políticas e com outras iniciativas. Eu até entendo o discurso do senhor... É bom o senhor falar isso pelo seguinte, porque até hoje não tinha uma declaração clara nesse sentido. Tanto que parecia que existia sempre um diálogo de surdo, entre surdos, entre a imprensa e o ministro. O governo iniciou vendendo a ideia de que era uma coisa que partia do zero. O ministro que o antecedeu tinha essa visão da coisa. Eu conversei várias vezes com o ministro Graziano, ele tinha essa visão de que era um projeto absolutamente novo. E depois, na prática, acabou sendo um agregado de vários projetos já existentes. O senhor está me dizendo agora que tem uma ênfase maior, que tem um volume de recursos maior, mas eu não tinha ouvido ainda essa declaração do jeito que o senhor está falando. Existia essa dificuldade de se afirmar. Pegamos vários projetos e levamos adiante. O que eu acho bom dizer, aliás, a crítica da Zilda Arnes, que ela fazia logo no início, era justamente nesse sentido. Tinha que pegar as boas iniciativas e dar continuidade a elas. E o governo vendia uma ideia contrária. Estou vendo o senhor pela primeira vez dizer, não, pegamos e estamos tocando. No campo da assistência social, nós estamos consolidando e ampliando esses programas que eu mencionei. A erradicação do trabalho infantil, prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho com a juventude. Estamos avançando no sentido núcleo familiar. Com o nosso programa de atendimento integral às famílias, a casa de família, nós estamos avançando no sentido de unificar esses programas com crianças, adolescentes, pobres em situação de risco, em torno da família. Recuperando a família como espaço construtor de valores éticos, morais, convivenciais, de solidariedade, de respeito, de disciplina, recolocando a família de novo no centro da vida social. Isso com relação à assistência social. O antigo Ministério da Assistência Social, que hoje é a nossa Secretaria Nacional de Assistência Social. Com relação ao antigo Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar, comandado até então pelo ministro Graziano, que fez as bases do nosso trabalho, fez o alicerce, garantiu as condições para que nós pudéssemos agora avançar, nessa área realmente nós começamos, sim. Não havia no Brasil, não foi só no governo passado, não. Nunca houve no Brasil nenhum presidente da República que pautasse para o país a questão da segurança alimentar. Com o D. Mauro Morelli. Mas eram iniciativas que envolviam muito mais a sociedade, não eram políticas públicas. Não havia recursos públicos previstos no orçamento como há hoje. Como nós podemos, por exemplo, mandar uma carta para governadores e prefeitos propondo em parceria a construção de restaurantes populares. Como nós assinamos agora mais de 100 convênios com prefeituras para implantação de políticas e equipamentos de segurança alimentar. Com relação à questão da segurança alimentar, aí não tem nenhuma dúvida. O governo do presidente Lula iniciou uma página, um capítulo novo na história do Brasil. Ministro, a questão do restaurante popular, por sinal, o senhor não acha que é uma questão, pode ser, não vou discutir o mérito da questão, mas o senhor não acha que é uma questão mais municipal? Não eram os municípios que deviam estar se pautando mais para essa discussão de construir prédios para restaurantes populares em vez do governo federal? Então, uma certa... Quando o presidente Roosevelt assumiu a presidência dos Estados Unidos, implantou o New Deal e políticas de combate à fome, como estamos fazendo no Brasil hoje, em 1933, essa questão foi colocada para ele também, que era uma questão do poder local. O presidente Roosevelt disse, a fome não pode esperar. É o que nós dizemos também, a fome não pode esperar. Eu concordo, Valdo, com você. É até uma tese que eu venho defendendo, como advogado, professor de direito... Foi até a iniciativa do senhor como quando prefeito, né? Sim, pois é. Eu estou convencido que os municípios podem cumprir um papel fundamental. Inclusive, esse ano, eleições municipais, é um momento, um grande debate sobre o papel do município no Brasil. O município no Brasil, com a Constituição de 88, ele adquiriu realmente uma autonomia que jamais esteve na história do país. E talvez não exista nenhum país no mundo onde os municípios tenham o espaço, o estatuto político, jurídico, administrativo, financeiro que tem no Brasil. Os municípios podem, sim, cumprir um papel fundamental na área de segurança alimentar, agricultura familiar, apoio aos arranjos produtivos locais, desenvolvimento regional, consórcios intermunicipais para promover o desenvolvimento a partir das vocações locais e regionais. concordo intelectualmente com você. Mas, considerando a situação do país, 10 milhões, 11 milhões, 11 milhões e 400 mil famílias vivendo a vagem da linha da pobreza, nós entendemos que nós temos que mobilizar todos os recursos. O governo nacional, sob a liderança do presidente Lula, está puxando esse processo. E nós estamos buscando parcerias. Com os governos estaduais, com as prefeituras, com a sociedade, exatamente para enfrentarmos e vencermos juntos. O desafio de vencermos a fome é um desafio que se coloca para toda a sociedade brasileira. Ministro, do seu discurso e do que temos ouvido pelos jornais, me parece que a grande novidade em relação ao governo anterior é a mudança da abordagem, a unificação dos programas. Do ponto de vista prático, o que tem mudado? Quer dizer, supõe-se que vá melhorar a eficácia do investimento. Mas, do ponto de vista prático, o que o senhor tem observado de melhora? Primeiro, nós estamos ampliando. Nós estamos atendendo hoje muito mais do que era atendido no passado. Já são 4 milhões... Quanto mais significativamente? São 4 milhões e 100 mil famílias. Todas, inclusive, que ainda não vieram para o Bolsa Família, continuam recebendo. Não teve nenhum prejuízo. Mas são 4 milhões e 100 mil famílias hoje no Bolsa Família. E as metas são claras. É o maior programa de transferência de renda também da história do país. Um dos maiores do mundo. 6 milhões e 500 mil famílias até o final do ano. 30 milhões de pessoas. Ministro. 8 milhões e 700 mil até o final de 2005. E todas as famílias abaixo da linha da pobreza. Essa é a grande conquista. Nós estamos universalizando esses benefícios. Triplicamos o valor. A média anterior era em torno de 20 e poucos reais. Hoje a média é 75 reais. E esse valor está se tornando um piso. Porque nós estamos dentro também do respeito ao Pacto Federativo. E essa é uma orientação muito clara do presidente Lula. Trabalhar com os governadores, com os prefeitos. Porque somos todos responsáveis pelo bem comum. Sem nenhuma discriminação partidária. O 75 está virando um piso. Porque muitas prefeituras e governos também têm políticas de transferência de renda. Nós estamos somando. Em alguns lugares estamos pagando benefícios que estão chegando a mais de 200 reais. Então os valores aumentaram muito. O número de famílias atendidas também é muito maior. E o Bolsa Família é um programa mais amplo. Porque ao mesmo tempo que ele visa também garantir o direito à alimentação. Está integrado com a segurança alimentar. Nós trabalhamos também cada vez mais integrados para garantir a essas famílias outros direitos. Como educação, saúde. Agora vamos integrar também com a ministra Dilma para garantir a participação no programa Luz para Todos. Então a universalidade é maior. É claro que nós não estamos negando o que foi feito no passado. Estamos incorporando, consolidando e ampliando. O que eu considero que é a grande novidade do nosso governo. Além do Bolsa Família. É o fato de nós termos iniciado, sob a liderança do presidente Lula. A questão do combate à fome sob a égide de políticas públicas. Ministro, a pergunta de Magali Fernandes Corrêa, aqui do bairro de Itaim Paulista, em São Paulo. Acho que remete a uma questão que eu vou engatar na pergunta dela com o perdão da Magali. O que eu acrescento é o seguinte, foi dito no início do programa que o ministério está mudando o foco da zona rural para as zonas urbanas, onde o problema da fome é maior. E a pergunta que eu faço para acrescentar da Magali é se isso não complica as coisas, não fica mais difícil. Agora, a questão que a Magali quer saber, que tem a ver com isso, ela é presidente da Associação dos Amigos do Bairro Major Nel, coligada com o movimento Povo na Mão, é o seguinte, como posso mandar os cadastros das famílias carentes para que possam participar dos programas sociais? É isso que eu digo que talvez seja mais complicado, numa cidade enorme, se cadastrar a essas famílias do que na zona rural, onde você tem a edificação mais fácil. Eu entendo, Paulo, a preocupação da Magali e a sua também, mas primeiro, não está havendo essa mudança do rural para o urbano. Não está substituindo uma coisa grande. Não, não estamos. É porque nós temos já uma presença muito mais consolidada nas pequenas comunidades, no meio rural. Por exemplo, o Bolsa Família tem uma presença muito maior e muito mais consolidada nas pequenas comunidades. Nós estamos mantendo, consolidando também e ampliando, continuamos desenvolvendo no meio rural, nas pequenas e médias cidades, mas estamos indo também para as grandes cidades, porque é onde também nós temos um grande desafio a enfrentar. Cerca de 40% da população brasileira hoje mora nas grandes cidades e no entorno das regiões metropolitanas. E nós sabemos que as cidades no Brasil incharam nos últimos anos e problemas de violência, desemprego. Então, a determinação do presidente Lula é que nós marquemos também, de uma forma integrada, inclusive com outros ministérios, Minas e Energia, Luz para Todos, Saúde, Educação, com o Ministério das Cidades, integrando também os nossos programas, Bolsa Família, políticas de segurança alimentar, restaurantes populares, para que nós possamos também marcar uma presença no sentido de resgatar as nossas cidades como espaços de cidadania, de convivência digna. E a questão que a Margari coloca, da questão dos cadastros, é uma opção que realmente nós fizemos, foi feita pelo governo no ano passado, no sentido de buscarmos parcerias com as prefeituras. Isso está dentro de um compromisso republicano do presidente Lula, e também do respeito à Constituição, ao Pacto Federativo, de trabalhar de forma integrada com estados, municípios, para que juntos possamos somar esforços, inclusive ampliando o número de pessoas atendidas e aumentando, como no caso do Bolsa Família, o valor das prestações. Quer dizer, a resposta objetiva é, tem que procurar a prefeitura. No primeiro momento, a prefeitura faz o cadastro. Agora, nós estamos também constituindo, a partir dos comitês gestores, os comitês do Fome Zero. E esses comitês vão ter um papel importante no sentido de fiscalizar, de acompanhar, de monitorar, de fazer um trabalho de controle social, exercer o contraditório, e nos ajudar, realmente, a cada vez mais a limpar e aperfeiçoar os cadastros. Ministro, o senhor falou com grande ênfase que o benefício no Bolsa Família pode chegar a 200 reais. Até mais. Até mais. E o senhor fala também com grande ênfase em 6 milhões e 500 mil famílias atendidas, não é isso? Hoje, 4 milhões e 100 mil. Até o final do ano, 6 milhões e 500 mil famílias. A pergunta é, qual vai ser a forma pela qual as pessoas vão sair desse programa? Porque a questão desses programas, no Brasil e fora do Brasil, é que as pessoas entram e, ganhando 200 reais por mês, talvez não tenham interesse nunca mais em deixar o programa. Eu não acredito nisso, Mônica, com todo carinho pela sua locação. Eu tenho uma confiança maior nas pessoas. Mas o senhor, eu sei. E acredito que as pessoas querem progredir. Eu acredito que o senhor acredite nas pessoas. E nós temos experiências históricas. Eu mencionei aqui a experiência do presidente, a experiência do New Deal nos Estados Unidos, do Rússio. Eu sei, mas ministro. Foi nessa linha. Eu sei. Se a pessoa está com fome, tem que dar comida. Mas ministro. Depois vão construindo outros direitos de cidadania e outras possibilidades. Pergunta a pessoa se está com fome, se ela não quer receber um prato de comida. É favor, dá licença. Nós vamos muito além disso. Mas, ministro, uma coisa é acreditar na bondade humana. Outra coisa são as avaliações das políticas sociais. Pois é. E as avaliações são nesse sentido. Então, há uma famosa, um programa muito avaliado, o senhor deve conhecer. É o programa mexicano. Estive agora com a ministra. E o problema do programa, que é avaliado pelos bancos internacionais, etc., é que o programa cresce, 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 cresce. E não tem porta de saída. E não tem porta de saída. Então, fala... Os R$ 200,00 é um valor muito próximo ao que se pode conseguir no interior do Brasil. A questão que a Mônica coloca é importante, é da maior relevância. Então, vamos refletir um pouquinho sobre isso, Mônica. Primeiro, nós temos no nosso ministério a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Exatamente para acompanhar os nossos programas. Uma coisa que nos interessa muito é ver a incidência dos nossos programas de renda e de cidadania no desenvolvimento econômico. Eu estou, por exemplo, com uma séria e boa suspeita de que os índices bons da economia, o crescimento industrial, sobretudo o setor de alimentos, calçado, roupa, tenham a ver com as nossas políticas de renda e de cidadania. Nós estamos introjetando a economia do Brasil, só o nosso ministério, cerca de R$ 15 bilhões por ano. É claro que isso tem repercussão na retomada do crescimento econômico, as pessoas começam a consumir, isso implica produção, geração de emprego, etc. Os especialistas também dizem que essas políticas não têm impacto no PIB, que elas têm impacto na vida das pessoas, melhoram a vida das pessoas, têm impacto na economia local, mas não conseguem ter impacto no PIB. Vamos fazer uma pesquisa. Nós estamos já com a turma, o nosso secretarista, já determinei, eu quero saber uma pesquisa rápida, bem feita, para ver o impacto, qual a relação que tem. O desenvolvimento social, as políticas sociais, transferência de renda, com retomada do crescimento econômico. E queremos também ter informações mais detalhadas sobre o impacto social. Redução de mortalidade infantil, redução de evasão em repetências escolares, melhores condições de... Mas a questão da porta de saída tem que estar na concepção do programa, não é? Agora o outro ponto, é porque nós vamos fazendo as coisas, nós temos que ir construindo também as coisas num processo. Não se faz tudo da noite para o dia. Mas já se sabe muito, já se tem muito conhecimento por um lado. Concretamente hoje, o nosso próximo passo agora é buscar a questão da geração de trabalho e renda. É uma questão que o Valdo colocou, buscando inclusive parcerias com as prefeituras, na questão do desenvolvimento regional, no apoio à criação de consórcios intermunicipais para promover o desenvolvimento endógeno, sustentado, a partir das vocações, das características das diferentes micro e macro regiões do país. O senhor falou em vários méritos dos programas, mas até agora o senhor não disse qual é a concepção de saída dentro das políticas públicas do governo federal. regular, exatamente, programas como Bolsa Família, o programa de benefícios e prestação continuada, com outros programas. E o desobramento que nós estamos vendo mais imediato é exatamente essa integração com políticas de geração de trabalho e renda, porque o presidente Lula tem dito que o nosso grande objetivo é a retomada do crescimento econômico. Eu estou cada vez mais convencido que a retomada do crescimento econômico para gerar empregos, abrir possibilidade de trabalho e vida, não é responsabilidade apenas do nosso governo, no plano nacional. Mas como é que faz isso em uma cidade? Há também uma responsabilidade grande dos governos estaduais e, sobretudo, das prefeituras, na questão do apoio a micro, pequenos e médios empreendimentos, articular os arranjos produtivos locais com as grandes cadeias produtivas, etc. Na minha concepção, Mônica, na minha concepção... Como que a família vai sair, ministro? Como é que... O que que no Bolsa Família hoje, vamos dizer, estimula a pessoa que... A família que está recebendo o benefício, o que que estimula ela a sair do programa? O que que indica, em que momento, o que que está pensado dentro da política, como término de a família receber o benefício? Não, é claro, eu estou convencido nisso, quer dizer, na medida em que o país retoma, cada vez mais, como está retomando, os indicadores da economia são, graças a Deus, muito estimulantes, na medida em que o país retoma o crescimento e abre possibilidade de trabalho, geração de emprego e renda, essa é uma porta de saída. Além disso, nós estamos trabalhando de forma integrada. Por exemplo, existem as contrapartidas do nosso programa, as contrapartidas na área de educação, que implicam a parceria nossa com o Ministério da Educação. Estamos discutindo também a maior participação dos governos estaduais e locais nessa questão do acompanhamento das contrapartidas, na educação, na saúde. E é claro que vamos desdobrar também, através, por exemplo, do nosso sistema único de assistência social, que nós estamos implantando, o SUAS, um trabalho também de acompanhamento dessas famílias. Então, tem todo um desdobramento. Agora, eu coloco com muita sinceridade, Mônica, com muita convicção, no quadro social que o país chegou hoje, nós temos que ter políticas de renda de cidadania para impedir que as pessoas morram de fome e para colocar as pessoas de pé. E uma vez colocando as pessoas de pé, eu tenho a confiança de que elas vão construindo novos direitos emancipatórios e novos direitos de cidadania. Mas isso não pode ser uma questão de crença. O senhor está na posição de um homem público. Não é uma questão de crença isso. Essa é uma questão técnica, ministro. Não, eu faço política por uma questão de crença. Aí nós temos uma questão realmente de fundo. É claro que eu uso a técnica como instrumento, mas eu estou na política por uma crença. Uma crença na dignidade humana, uma crença nas possibilidades das pessoas. E, sobretudo, Mônica, uma crença nas possibilidades do povo brasileiro. Na vocação do nosso povo. Eu acredito profundamente que, à medida que uma pessoa se coloque de pé, na medida que uma pessoa tenha assegurado o degrau primeiro da cidadania, que é o direito à comida... Espontaneamente, então ela saiga... No processo, ela vai buscando outros direitos. É próprio do ser humano buscar novas conquistas, sobretudo se nós vamos caminhando juntos, estimulando o desenvolvimento regional, abrindo possibilidades de trabalho, melhorando a escola pública, dando atendimento na área da saúde, fazendo esse conjunto. Eu estou convencido que, em um quadro emergencial como o nosso, nós temos que impedir que as pessoas resbalem para a indigência, para a vindicância. Então, já é a segunda vez que, aqui, nesse programa, a gente chega mais ou menos exatamente nessa discussão. Em janeiro, teve aqui a Ana Fonseca, que é a secretária executiva do seu ministério. E, quando colocada frente à questão da porta de saída, a questão se evidenciou, vamos dizer, dessa maneira que o senhor está colocando. Ou, quando se pergunta sobre porta de saída, a resposta é, é necessário ter política de transferência de renda. Ok, é necessário ter política de transferência de renda, mas é necessário ter política de transferência de renda com porta de saída. Então, sabe o que me parece, tendo ouvido ela, acompanhando essa questão e ouvindo o senhor, que parecem dois mundos separados. Quer dizer, então, como as pessoas vivem uma situação muito difícil e, portanto, a política de transferência de renda é positiva mesmo, não é essa a questão. Parece que isso se contrapõe à porta de saída como se a porta de saída fosse o demônio. Quem pergunta sobre a porta de saída está dizendo que a política de transferência de renda não é boa. Não é isso. Nós queremos a colaboração de todos. Como você tem participado de debates, tem empresas que estão interessadas nesse assunto, como você vê essa questão da porta de saída? Eu não sei, eu gostaria de ouvir vocês. Como você acha que nós podemos pensar juntos nisso? Então, eu acho que uma parte... O que o senhor falou é um pouco sinalizador disso, não é? Quer dizer, o crescimento econômico... A Ana Fonseca também já colocou isso algumas vezes. O crescimento econômico é a porta de saída. Ou seja, o melhor programa social ainda é o crescimento econômico. A transferência de renda é uma coisa emergencial. Mas programa social eficiente e eficaz é crescimento econômico. Não, a primeira coisa eu vejo, Gabriela, a história mostra para a gente que o desenvolvimento econômico, que é fundamental, que nós estamos buscando e construindo, por si só não gera uma sociedade mais justa. O desenvolvimento econômico é a condição necessária, mas não suficiente para construirmos a justiça social. O Brasil cresceu e cresceu muito, entre 1930 e 1980. Talvez tenha sido o país que mais cresceu no mundo. E nós cometemos um erro grave. Nós não distribuímos renda. Nós não fizemos as reformas estruturantes. Eu diria que talvez não foi um erro. Não promovendo justiça social. Foi uma decisão estratégica para beneficiar a gente e prejudicar muita gente. Você não cria as condições de sustentabilidade. Você não tem desenvolvimento econômico num país de famintos, de miseráveis, de excluídos. E, na outra ponta, eu estou cada vez mais convencido, na minha experiência prática, política, e também nas minhas reflexões, estudos e vivências, que o desenvolvimento social, as políticas de transferência de renda, elas são também estimuladoras da economia. Porque cria consumidores. E, obviamente, muitas pessoas começam a consumir, outras começam a produzir, para atender as demandas de serviços e de bens básicos. E, com isso, gerar também empregos. Então, eu penso que nós temos que articular cada vez mais no Brasil, e nós estamos trabalhando muito nessa linha com a área econômica, desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. porque o desenvolvimento econômico, por si só, não promove a justiça social. Agora, o senhor acha que esse problema... Eu escuto quente. O que é que eu faço? Eu quero ser delicado com todos, quero ouvir todos, quero... Não, vim na cadeira, tudo bem. O que é que eu faço aqui? Eu acho que fica um pouco evidente, quando a Mônica coloca essa discussão sobre a porta de saída, que, claramente, o governo federal dificilmente tem condições de implantar essa porta de saída e não tem coragem de assumir isso, que essa política que ele adota é meramente emergencial e tem a sua validade, mas que ao governo federal é quase que impossível criar essa porta de saída, a não ser para algumas políticas do âmbito municipal. O senhor acha que não é o melhor assumir isso? Olha, impossível. A gente está realmente adotando uma política emergencial e não nos cabe... E vai crescer nessa perspectiva que o senhor está imaginando. A renda de R$ 200, você não consegue emprego formal no interior do Brasil que pague mais que isso, quer dizer, vai viver a vida inteira com R$ 200. Você não consegue nada muito mais rentável no interior do Brasil. Nesse sentido, é assistencialista. Se não tem porta de saída, é assistencialista. A primeira coisa, não acho que seja assistencialista, porque é uma política republicana, é uma política com marcos legais, sem nenhum clientelismo. O Bolsa Família foi constituído através de uma lei, então tem marcos normativos. Da mesma forma que o nosso programa de benefícios e prestação continuada tem marcos legais na lei orgânica de assistência social, no estatuto do idoso. Então, são políticas públicas. Políticas públicas. A partir de um dado concreto que nós enfrentamos. Um dado concreto. O país, apesar de todas as suas potencialidades, apesar de sermos um dos cinco ou seis países mais ricos do mundo, apesar de sermos um país continental, terras produtivas, condições climáticas favoráveis, nós estamos, infelizmente, paradoxalmente, esse é o enigma nacional entre os cinco ou seis países mais injustos do mundo. Então, nós encontramos essa situação. Pessoas, famílias, comunidades, que se não forem atendidas, podem resvalar definitivamente para a mendicância, para a indigência, para a miserabilidade, o alcoolismo, a prostituição, a perda total da autoestima e do senso maior da vida, da dignidade humana e do próprio mistério maior, da transcendência humana, etc. Então, eu penso, isso é muito objetivo. Foi o que nós fizemos em Belo Horizonte. Para mim, o degrau primeiro da cidadania é o direito à comida. Um ditado prático das pessoas. Saco vazio, não fica em pé. Essa metáfora do ensinar, do dar o peixe ou ensinar a pescar. Uma pessoa com fome não pode pescar, vai, inclusive, cair no rio. Então, a condição básica é a seguinte, não há contradição. Você dá o peixe, dá a alimentação como direito. Aí é uma conquista importante, gente. A questão da comida no Brasil hoje, da alimentação, não é mais uma questão de caridade das pessoas. Por mais importante que seja a caridade, as pessoas de boa vontade, é uma questão de política pública. E quando a pessoa conquista um direito, a história nos ensina que ela busca outros direitos. Agora estou errado. Uma pessoa que se alimenta dignamente, ela passa a ter condições básicas para aspirar outros níveis e outras conquistas na vida. Porque é prova do ser humano buscar o progresso. Todo mundo quer progredir na vida, individualmente, na sua família, na sua comunidade. Agora, estou errado ou correto ao analisar o que a Mônica falou? Que realmente o governo não tem uma política de porta e saída e acha que realmente não deve ter? Não, tem política de porta e saída, só que a coisa não é uma coisa matemática, certinha. Eu estou colocando aqui. Parece que nós estamos tendo uma dificuldade de entendimento. O que é legítimo, que faz parte do processo democrático, eu estou deixando claro. Talvez a dificuldade seja de crença, ministro. Porque o senhor acredita em determinados valores e em determinadas questões que não são pertinentes à política pública. E eu acho que é perfeitamente justo e tenho certeza que todos nós acreditamos em uma porção de coisas. Você conhece algum grande político que não tenha tido crenças profundas? Não, acho que todos têm. Só que a política pública não é feita só de crenças. As duas coisas, crença e competência. Como nós fizemos, por exemplo, a prefeitura de Belo Horizonte e estamos fazendo agora junto com o presidente Lula no governo nacional. Mas é preciso... Competência também, é claro. Não tem nenhuma dúvida disso. Não, mas não está também competência. Agora, a convicção também é o seguinte. A convicção de que, para se fazer uma coisa bem feita, é preciso amor. É preciso compromisso com o povo. E isso nós temos. Agora, vamos voltar à discussão mais tranquila, mais objetiva, porque eu estou dizendo o seguinte. Não é questão só desse nível, Paulo. Eu estou dizendo que as portas de saída, elas se colocam no nível, primeiro, no nível macro. A retomada, sim, do crescimento econômico. E nós estamos consolidando, estamos calçando o caminho para essa retomada. O país voltando a crescer, no setor industrial, temos uma importante conquista hoje no setor da agricultura, do agronegócio, consolidando esse setor, integrando aí também com a agricultura familiar, desenvolvendo o setor de serviços, outras potencialidades no país. É claro que isso vai criar uma outra... Vai abrir novas possibilidades. Ao lado disso, eu vejo também a questão mais local. O desenvolvimento local. As possibilidades de nós gerarmos trabalho e renda nas comunidades. Aí é a responsabilidade das prefeituras. A questão do cooperativismo, do associativismo, as iniciativas locais, micro, pequenos e médios empreendimentos, formarmos empreendedores. Nós estamos, por exemplo, agora consolidando um grande programa que está sob a coordenação do ministro Luiz Dulce, integrando todos os ministérios para a juventude, trabalhando em várias frentes, na questão da cultura, na questão do lazer, mas também na questão da capacitação profissional, da inclusão digital. Então, é claro que nós estamos buscando também integrar. Agora, essa integração, ela não se faz de uma forma automática. A porta de entrada está aqui, a porta de saída está ali. É um processo histórico que vai sendo construído e nós estamos construindo. Inclusive, estou aqui humildemente pedindo. Quem tiver boas ideias, propostas, nós estamos acolhendo com muita humildade porque queremos fazer o melhor e queremos acertar cada vez mais. Pergunta de Davi Pacheco, de Salto, interior de São Paulo, técnico, mecânico de manutenção. Por que o governo não aprova um salário digno para as famílias sobreviverem? Não é melhor um bom salário do que Bolsa Família, Bolsa Escola, etc? Ora, Davi, estudos do IPEA, por exemplo, outros estudos, estão mostrando que o Bolsa Família tem um impacto social maior do que o próprio salário mínimo. É claro que nós todos, a começar pelo presidente Lula, pela sua história pessoal, pelos seus compromissos históricos com os pobres, com os trabalhadores, nós todos gostaríamos de pagar um salário mínimo maior. Mas o Brasil também sabe, as pessoas sabem as condições em que nós estamos governando o Brasil. Temos uma dívida social brutal que nos desafia e também nos envergonha. 11 milhões e 400 mil famílias nós estamos trabalhando para reverter este quadro e resgatar essa dívida. Mas sabemos também, as pessoas bem informadas sabem, também a situação econômica em que nós assumimos, a vulnerabilidade da economia brasileira, a dívida pública enorme, interna e externa, a falta de investimentos em setores estratégicos da economia, o abandono das estradas, tivemos um apagão no governo passado por falta de investimento num setor fundamental da economia, que é o setor energético. Eu vivi isso muito, como prefeito de uma cidade de Belo Horizonte, imagino muito mais do Brasil, na administração, porque você vive um drama permanente. Os recursos são escassos, porque o dinheiro não cai do céu e nem brota da terra. O dinheiro vem do sofrido dinheiro mesmo, do bolso dos contribuintes. Então, os recursos são escassos e as necessidades, as demandas, as carências são praticamente ilimitadas, principalmente num país como o nosso, que acumulou essa dívida social e mais esses problemas econômicos e outros tantos mais. Sem falar na corrupção. Então, é claro que nós, a gente tem que calcular bem, medir bem a água e o fubá. Porque, por exemplo, nós já tivemos experiências no passado de grandes aumentos do salário mínimo, que depois, mais à frente, trouxeram prejuízos. Ministro, o senhor disse que os gastos no país, os recursos no país são escassos. Recentemente, houve um debate muito grande dentro do governo sobre o gasto social no Brasil não atende a quem devia atender, é escasso e provocou grande polêmica dentro do governo, Lula, sobre focar ou não focar a questão do gasto social, universalizar ou não universalizar. Iniciou-se essa discussão do governo, sabe-se que a Fazenda tem uma posição mais para focar o gasto social. Qual a posição do senhor? O que o senhor acha sobre esse debate? Ministro, eu queria só emendar... O que o senhor se posiciona nessa questão? A questão dos gastos sociais. O senhor defende mais a focalização dos gastos sociais ou não? Fazer o dinheiro chegar nos pobres. Ministro, eu queria só emendar uma pergunta que cumprimenta a pergunta que o Valdo fez. A integração das políticas era uma decisão... Foi uma decisão aplaudida por todos os especialistas. A questão básica agora é a seguinte. Como é que esse dinheiro chega até o pobre? Isso motivou até uma brincadeira do presidente do IPEA, dizendo que para o dinheiro chegar ao pobre é mais fácil jogar de helicóptero. Há várias instâncias burocráticas entre o dinheiro que sai do governo e que chega lá no município. Como é que o governo pretende fiscalizar a chegada desse recurso? Primeiro, nós estamos avançando muito, Ricardo. Depois eu volto, Valdo, na sua pergunta, porque eu acho que a do Ricardo é mais direta aqui nessa questão. No caso, por exemplo, do Bolsa Família, os pagamentos são feitos diretamente às pessoas através da Caixa Econômica Federal, através do cartão que nós estabelecemos. E cada vez mais nós temos o controle dos cadastros. Vamos reconhecer aqui com toda sinceridade, temos alguns problemas. Vão avançando, mas os cadastros estão sendo cada vez mais aperfeiçoados, com cruzamentos de dados, etc. E vamos também com os comitês do Fome Zero, com a participação da sociedade, temos também um maior controle e acompanhamento. Mas o pagamento, por exemplo, do Bolsa Família, se dá diretamente às famílias através da Caixa Econômica Federal. Outros programas também nós estamos transferindo. O próprio programa de erradicação, trabalho infantil e outros. O programa de benefícios e prestação continuada, os benefícios com base na lei orgânica de assistência social, no Estatuto do Idoso, também são pagos diretamente através dos pós da Previdência. E são pagos diretamente às pessoas. E os programas que nós repassamos através de governos estaduais, e sobretudo através das prefeituras, o controle é cada vez maior. Porque, graças a Deus, a sociedade brasileira está avançando também. Nós temos grandes conquistas. Nós temos hoje uma grande rede de conselhos na área social. Os conselhos de assistência social, o conselho de saúde, o conselho dos direitos da criança e do adolescente, os conselhos tutelares. Temos uma sociedade cada vez mais atenta e vigilante. Então, nós estamos cada vez mais garantindo que esses recursos efetivamente cheguem aos seus destinatários. Dinheiro na mão de prefeitura em ano eleitoral é um convite à corrupção. O convite é um desvio. Sim, mas as prefeituras existem. Elas estão aí. Se o prefeito é corrupto, vamos então... Ano eleitoral é bom também para debater essas questões. Vamos aperfeiçoar as formas de controle, as controladorias do papel do Ministério Público, do Poder Judiciário. Mas as prefeituras fazem parte do Pacto Federativo Brasileiro. Elas existem. Estão mantidas pelo povo. Nós não podemos ignorar isso. Agora, é claro que temos que tomar todas as cautelas para evitar a corrupção. E o nosso ministério, inclusive nós mesmos, estamos acompanhando diretamente todos os nossos convênios e todas as nossas parcerias. Como é que se dá o acompanhamento na prática? Existe uma base integrada de dados? É possível acompanhar cada projeto? Sim. Nós estamos fazendo o cruzamento de dados. Nós temos a nossa Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação. Nós estamos trabalhando permanentemente com a Caixa Econômica Federal para aperfeiçoar esses dados, da mesma forma também com a Previdência Social. Nós estamos implantando os comitês do Fome Zero para acompanhar diretamente. Nós estamos trabalhando cada vez mais com esses conselhos que já existem na sociedade, como eu mencionei. Nós estamos trabalhando também muito integrados com o ministro Valdir Pires na controladoria. Então, nós estamos também avançando em todas as formas de controle. Eu acho que nós devemos buscar uma justa medida, para usar uma linguagem muito cara assim nela. O que é isso? A medida, a posição de equilíbrio. Eu acho que nós devemos... Tem uma posição, por exemplo, que defende a universalidade, uma renda mínima de cidadania para todos. Eu respeito essas posições, tenho também refletido sobre elas. Mas eu acho que, considerando a situação do Brasil, as dificuldades que o país tem, os desafios que nós temos pela frente, eu acho que nós devemos procurar atender o maior número possível de pessoas, de famílias, de comunidades, a partir daqueles que mais precisam. Eu acho que essa é a questão. Então, nesse sentido, eu diria que eu opto por uma focalização a mais ampla, a mais universal possível. O senhor já tomei o turno. Eu coloquei com a turma do Palocci, nem com a turma. Atender todas as políticas, universalizar as políticas em função daquelas pessoas que precisam. Agora, a ministra. Você tem que falar em Minas Gerais. Só um pouquinho ali, o rodão. Parece que aqui eles têm preferências. Depois eu volto e não sei como... Eu queria fazer uma pergunta, senhor. O senhor está com um discurso de avanços, estamos conquistando, estamos avançando. E eu estou olhando para o seu dedo, o senhor tem um anel de ticum, que o identifica muito com a ala progressista da igreja. E o senhor me parece que é um pensador da doutrina social da igreja, conhecido como pensador católico. E este governo tem muita gente dessa ala dentro dele. Tem o Frei Beto, tem o ministro lá da Pesca, a Marina Silva veio também das comunidades eclesiais de base. Agora, Marina, hoje, esteja na linha evangélica. O outro lado, surgiu lá, tem esse pensamento de Sebes também. No entanto, apesar dessa presença forte de gente como o senhor e outras pessoas dentro do governo, um dos maiores críticos hoje do governo está dentro dessa ala progressista da igreja, que é um dos berços do PT que criou esse governo aí. Por exemplo, o CIMI disse que este governo, em relação ao anterior, na política indigenista, é tão ruim ou pior do que o governo anterior. é absolutamente indeciso na questão da demarcação das terras indígenas. A Comissão Pastoral da Terra diz que esse governo está ressuscitando uma reforma agrária de mercado que já havia sido combatida no governo anterior. Como é que o senhor vê isso? Ou seja, as Sebes que ajudaram esse governo a chegar lá, que tem gente lá dentro e hoje é um dos principais críticos do governo dentro dessa tendência aí, como o CPT, como o CIMI. E, inclusive, o presidente da CNBB diz que esse governo é muito devagar nessa questão social, que o país é uma panela de pressão prestes a explodir, uma expressão dele. E o governo anda muito devagar. E o senhor está me dizendo o tempo todo que nós estamos andando, estamos andando, estamos andando. No final, estamos andando, sim. No nosso ministério, então, os dados estão aqui. Qual que é a esquizofrenia, então? Não, não há esquizofrenia, Rodão. Os dados são objetivos. Por exemplo, o Bolsa Família é uma conquista. Os números falam por si. São 20 milhões de pessoas atendidas hoje. Os nossos programas de segurança alimentar estão aí. As parcerias, as propostas concretas para a construção e implementação de restaurantes populares, o programa de leite, de compra de safra. Então, estamos caminhando. É claro que não fizemos tudo o que queremos. Eu gosto muito de citar uma frase do Martin Luther King, que fala, Não somos ainda o que queremos ser. Não somos ainda o que vamos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais o que éramos. Então, há um processo que está se desdobrando. Eu entendo muito a questão da igreja, dos meus irmãos de fé, católicos, cristãos, evangélicos, e pessoas de bem, sem convicção religiosa, porque, é claro, nós todos queremos avançar mais depressa. E, sobretudo, no caso dos cristãos, nós temos um projeto de sociedade que é muito radical, que é o reino de Deus na Terra. Uma sociedade absolutamente igualitária. Eu costumo dizer que o governo tem uma marcação dentro dele próprio, porque nós somos de uma tradição cristã, que queremos o céu. E tem a tradição socialista, que tem a utopia da sociedade sem classes, também de uma sociedade igualitária. Então, muitas vezes, grandes conquistas e realizações que nós estamos tendo e fazendo, nós mesmos nem sempre damos o devido valor, porque nós temos uma utopia, graças a Deus, bem ampla e bem generosa. Então, eu acho importante também, sinceramente, acho importante que as pessoas estejam atentas, que as pessoas nos cobrem, fiscalizem, sobretudo esses que têm o ideal maior, de uma sociedade mais justa. Mas é importante lembrar sempre também a condição humana. Eu lembro também que a nossa, no caso da igreja católica, que é a minha, outras igrejas cristãs, por exemplo, que fala em nome de Jesus, quando a gente vai ver, todos nós, na nossa prática, há sempre uma distância entre aquilo que nós podemos fazer e aquilo que é o grande ideal evangélico, por exemplo, de grandes valores, etc. Então, agora, por outro lado, eu disse também, estou encerrando aqui, eu volto, eu disse também o seguinte, né, Rodão, nós temos 18 meses de governo. No meu ministério, são seis meses agora, no final do mês. Quando eu estava na prefeitura de Belo Horizonte, e graças a Deus foi uma experiência muito vitoriosa, boa mesmo, reconfortante, gratificante, no final do primeiro ano, segundo ano, a gente estava enfrentando grandes dificuldades, grandes dificuldades. Aí eu coloquei uma frase, que na época teve um impacto bom em Belo Horizonte, eu acho que vale também agora. Um governo tem que ser avaliado no final. Eu disse, cavalo bom, time bom. Time de futebol. E governo bom, a gente avalia na chegada. É histórico que vai julgar depois. O ministro também disse. Nós estamos no processo ainda, é muito cedo para fazer avaliações definidas. Mas o senhor também... Vai ter algum impacto nas eleições, todo esse avanço que o senhor está dizendo aí? Nas eleições municipais desse ano, vai ter algum impacto? Olha, essa não é a preocupação maior que a gente tem, não. Não, não estou dizendo que é a maior preocupação, mas o senhor acha que pode ter? Eu espero que, eu acho que sim. Eu, por exemplo, agora, sabe assim, onde eu tenho ido, as pessoas ficam impactadas quando a gente fala das nossas realizações. O nosso Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, embora seja um ministério enxuto, com 600 funcionários, não tem rede no país, não tem delegacias, é um ministério sem gordura, nós estamos presentes, nós temos ações políticas em todos os municípios do Brasil. Ministro, por falar em eleição, escute só, na hora que o senhor se desloca para as capitais, com o Fome Zero, com o Bolsa Família, às vésperas da eleição, sempre a panela ferve mais, né? Então, por exemplo, dos convênios que vocês fizeram agora para o Restaurante Popular, que beneficiaram 23 prefeituras, 14 são do PT. Isso foi uma coincidência? Os prefeitos do PT são mais próximos dessa área social, digamos assim? É possível, porque nós mandamos cartas para todos os prefeitos de todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Isso do PT se candidataram. Processamos todas as respostas que vieram da mesma forma, segundo critérios objetivos e rigorosamente transparentes. O ministro foi justamente nessa cidade do PT fez mais prefeituras. Agora, se... Nós atendemos rigorosamente, igual a todos, né? Então, eu posso garantir a você, se termos maiores prefeituras do PT, nesse caso, é porque realmente elas estão mais atentas a essa questão. Eu, por exemplo, como prefeito de Belo Horizonte, ajudei a criar uma cultura do partido, modéstia à parte, nessa área de segurança alimentar e de combate à fome, porque nós fomos precursores nessa política. Implantamos a secretaria, criamos o Conselho Municipal de Segurança Alimentar, o Restaurante Popular, políticas de segurança alimentar, relação direta, produtor-consumidor. Agora, ministro. Então, nós temos realmente uma... Essa agilidade... Agora, nós estamos parcerias com todos. Essa agilidade das prefeituras petistas, a gente observa também nas verbas do BNDES, nas verbas do orçamento... Da saúde, ou seja, é uma política que está um pouco disseminada dentro do governo Lula, de... Uma política que foi adotada até no governo Fernando Henrique também, sejamos justos, de beneficiar os seus aliados. É assim mesmo que funciona? Não. Não é essa a orientação do presidente. Definitivamente não é. Mas por que acontece isso, então? A posição do presidente é muito clara. Ele tem dito rigorosamente, uma posição ética, republicana, ele tem dito que o dinheiro público não tem corpo partidário. Então, ele não tem comando do governo? Ele está buscando... Nós estamos buscando ações integradas com todos os governadores e prefeitos. Todos. Inclusive o Bolsa Família. Ministro, o presidente deixou claro... Mas por que o Bolsonaro? O presidente deixou claro que queria os três na fotografia. Governos estaduais, municipais, exatamente para maximizarmos os recursos, criarmos sinergias, etc. Agora, é claro que eu não tenho condição de avaliar aqui. No caso do BNDES, por exemplo, para tratar esse assunto com seriedade, nós teremos que ver e discutir os projetos que foram apresentados. Senão nós vamos discutir uma questão sem contextualizá-la. Nós teremos que pegar cada setor... Eu falo para o meu ministério. Lá nós mandamos carta para todos os prefeitos sem discriminar ninguém e fizemos as parcerias com aqueles que deram retorno, atendendo as exigências legais. No caso, por exemplo, do BNDES, nós teremos que verificar a qualidade dos projetos. Na votação do Senado, a gente viu... No caso da saúde, também verificar objetivamente. Não dá para tratar a questão assim, nessa linha, mas... Porque a orientação do presidente é muito clara. Nós estamos a serviço do povo brasileiro. A serviço do povo brasileiro. E todos os recursos devem estar direcionados para promover o interesse maior do povo, bem comum, especialmente com os mais pobres. Ministro, eu vou citar de memória. Na votação do Senado, agora, já nesse finalzinho aí, nessa prorrogação de mandato do Senado, o senador Antônio Carlos Magalhães reclamou expressamente dos recursos que foram fornecidos, por exemplo, à Prefeitura do Rio de Janeiro. Se não me falha a memória, estou citando de memória, então, algo em torno de... Aquela ocasião mudou agora. Foram 2 milhões de reais. Ele esqueceu de 75 milhões de bolsa-família, né? O próprio prefeito César Maia desmentiu. O prefeito César Maia declarou publicamente que nunca houve um governo igual do presidente Lula, que não tem nenhuma discriminação. O prefeito César Maia, numa reunião em que eu estava ao lado do presidente, uma reunião com todos os prefeitos de capitais, pela primeira vez, o presidente reuniu a tarde inteira com os prefeitos, ele declarou publicamente. Até porque eu, como ministro, tomei a iniciativa de ligar para ele, propondo a parceria do Bolsa Família. Com isso, ele se diferenciou... Então, são 75 milhões a mais, no caso. Nós liberamos emendas do meu gabinete, nós liberamos emendas, inclusive, para parceiros, o senador Antônio Carlos Magalhães, na Bahia. Então, não há nenhuma... No caso do prefeito César Maia, a lembrança sua foi ótima, porque, realmente, ele declarou publicamente na imprensa, só há pouco tempo nos jornais, que o governo... Mas também ainda... Numa discriminação com ele, nenhuma. E que, aos 2 milhões mencionados pelo senador, ele acrescentava os 75 milhões do Bolsa Família, que nós estamos repassando para ele. Mas também está nos jornais que o objetivo do prefeito César Maia, naquela oportunidade, que agora já mudou, era se diferenciar do governo Rosinha Matheus. Então, é a política, não é? É a questão política. E o governo do PT também faz política. O que eu posso dizer, Mônica, é que, em nome do presidente Lula, eu fui ao Rio de Janeiro e me reuni com o prefeito César Maia, reuni com a governadora Rosinha Garotinho, exatamente, para implantarmos em parceria, sem nenhuma discriminação, o Bolsa Família do Estado do Rio de Janeiro. Como estamos buscando com todos os prefeitos e governadores, sem nenhuma discriminação partidária. Ministro, o benefício do Bolsa Família está limitado a três filhos por família, não é isso? Para evitar que se promova e todo mundo saia tendo filhos. Quer dizer, existe uma limitação. Está previsto algum trabalho no sentido de permitir a essas famílias atendidas, essas 11 milhões de famílias, um planejamento familiar, controle de natalidade, para que no futuro elas sejam famílias menores? O que acontece com a classe média? É, não há o... Até onde eu estou informado, não há essa limitação. O Bolsa Família não trabalha com limites de filhos. Agora, a minha posição muito clara é a seguinte, eu defendo o planejamento familiar, a paternidade e a maternidade responsáveis. Uma pessoa, para trazer um ser humano a este mundo, tem que ter consciência da responsabilidade e da possibilidade efetiva de cuidar dessa pessoa. Defendo que o Estado brasileiro, que é um Estado laico, coloque rigorosamente à disposição das famílias todos os serviços, todos os equipamentos e medicamentos permitidos em lei que possibilitem o planejamento familiar, a paternidade e a maternidade responsáveis. Nesse sentido, o senhor se diferencia, e eu quero registrar que o senhor está respondendo a pergunta de Fernando, de Tietê, São Paulo, Rodrigo Andrade, de Jabaquara, aqui na cidade de São Paulo, e Tiago Encarnação, de Promissão, São Paulo. Nesse sentido, o senhor se distingue um pouco da posição da cúpula da Igreja Católica em relação ao planejamento familiar. Não, é claro que, enquanto homem de Estado, nós temos também um compromisso com a República, com os princípios republicanos. eu, enquanto cristão, católico, posso, dependendo da minha consciência, seguir ou não as diretrizes da Igreja. Agora, o Estado brasileiro é um Estado laico. Nesse sentido, nenhuma dúvida, todos os recursos, todos os equipamentos, todos os medicamentos legais, devem estar rigorosamente à disposição das pessoas e das famílias. Ministro, o Ministério da Saúde ampliou, não lembro se 50%, eu estou falando de memória, 35%, a distribuição da pílula do dia seguinte, que é um método concepcional bem polêmico. O que o senhor pensa sobre isso? Olha, Gabriel, vamos colocar uma coisa com sinceridade. Eu estou dedicando a minha vida, minhas energias ao Ministério do Desenvolvimento Social, e aprendi uma coisa, a gente deve falar sobre aquilo que está vivendo, que está estudando. Esse é um assunto que eu não tenho acúmulo sobre ele, acho que a cultura do achismo não é uma coisa boa entre nós. Mas só tem a política, só deve ter uma questão filosófica sobre essa questão. Esse é um tipo de política pública, você acha que deve ser dada, essa questão da pílula do dia seguinte? Você acha que dentro das suas convicções religiosas e a sua questão de homem público... A disposição é tranquila, isso eu estou dizendo, gente, eu não vou entrar nesse detalhe, eu não sou médico, não tenho conhecimento específico. A disposição é muito clara, nós temos que colocar à disposição das pessoas aquilo que estiver de acordo com a lei, aquilo que estiver na Constituição e nas leis. Agora, qual é o limite da lei em relação a determinados equipamentos? Isso cabe às pessoas que têm conhecimento técnico sobre o assunto, o que não é o meu caso. O senhor defende planejamento familiar? Defende? Claro, defendo que as famílias tenham todas as informações, e acesso a todos os recursos para exercer a paternidade e a maternidade. A decisão cabe a elas. Ministro, o senhor, no começo da sua passagem pelo Legislativo, houve quem dissesse que o senhor estava meio insatisfeito, que não era bem a praia do senhor, o Legislativo, etc. Depois o senhor deu várias entrevistas dizendo que não, que o senhor estava gostando da experiência. Hoje, no Executivo de novo, qual é a praia que o senhor, que mais lhe apetece? Eu digo com sinceridade, eu tenho o maior respeito pelo Legislativo, fui vereador em Belo Horizonte, fui o relator da lei orgânica, cumpriria um papel importante esse ano na Câmara, segundo ano, seria o presidente, uma coisa que me honrou muito, a bancada do PT, como bancada majoritária, definiu no ano passado que eu seria o presidente da Comissão de Constituição e Justiça esse ano, seria o relator do projeto das parcerias público-privadas, tenho uma compreensão clara da importância do Legislativo no contexto da democracia, espaço de explicação dos conflitos, construção de consenso, mas eu gosto mais do Executivo. O senhor acha que o... Eu gosto de fazer as coisas, e as coisas acontecendo, acho bom. Um pouco, na visão de imagem, já que eu gosto de usar a imagem, nesse ministério que o senhor está, enxugando o chão com a torneira aberta, ou seja, não existe uma política efetiva, ou seja, de desconcentração de renda, digamos assim, hoje no Brasil, um dos países onde existe o maior índice de concentração de renda do mundo, ou seja, do ponto de vista de pensar isso globalmente, esse governo não tem uma política nesse sentido. ao mesmo tempo... Você afirma isso com convicção, Afirma com convicção. E o seu coração não tem nenhuma dúvida com relação a isso? Você não está... E do ponto de vista... Você está dizendo o que você pensa mesmo, ou está assim? Não, você está dizendo o que eu penso mesmo. Eu não vejo nesse governo, do ponto de vista econômico, nenhuma política de redistribuição de renda. Não há nenhuma política sobre questão de herança, não há nenhuma mudança substancial neste governo, nessa direção. Por outro lado, a gente sabe que crescimento de PIB, hoje em dia, em nenhum lugar do mundo, significa criação de emprego. Está lá a Índia, que crescia a taxas fantásticas ao ano, e o governo perdeu as eleições, porque uma grande margem da população continuou excluída. E este governo corre o risco também de ver o PIB crescer sem gerar emprego, porque hoje é uma característica do processo econômico. Tem indústrias que crescem maravilhosamente durante o ano, despedindo 2 mil empregados. O emprego voltou a crescer, principalmente o interior. Mas, como disse alguém, uma caminhada de mil passos começa com o primeiro passo. Só tem 20% da população. Já já é uma retomada. Você sente, às vezes, nesse ministério, enxugando o chão com a torneira aberta, não, não sinto. Eu sinto que é um programa que abre possibilidades para as pessoas. Eu sinto que é um programa que tem um caráter republicano, é um programa previsto em lei, é um programa que busca ações integradas com o Ministério da Educação, no sentido de garantir que as crianças, os filhos, as famílias beneficiadas possam ter um direito à educação, ações integradas com a saúde, para o atendimento médico, de gestantes, das crianças, de vacinas. Mas o New Deal é associado a um grande projeto de desenvolvimento econômico, de retomada do crescimento econômico. Esse governo não tem... Não foi uma coisa associada com a outra de imediato, não. A retomada do crescimento econômico nos Estados Unidos dá um pouco mais à frente. De imediato, em 1933, 1934, e eu li agora recentemente um livro muito esclarecedor, Roosevelt e Hobbes, uma história da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, ele ia melhorar a história de uma amizade, porque o Hobbes foi o grande operador do Roosevelt na questão social e depois na guerra. Na verdade, a opção que eles fizeram foi dar atendimento imediato às pessoas que estavam com fome. Isso o Roosevelt falou claramente. A fome não pode esperar. Nós temos que cuidar dessas pessoas de imediato. Então, agora é claro que com a retomada do crescimento econômico, eu estou convencido, o país está retomando o cano do crescimento econômico. E nós vamos articular desenvolvimento econômico O senhor não tem a menor dúvida sobre isso. Eu acho que a grande contribuição, a grande novidade, Rodão, a partir das nossas políticas sociais, a partir das políticas de segurança alimentar, articulando, inclusive, com a agricultura familiar, com a própria reforma agrária, essas políticas, o Bolsa Família, os benefícios de prestação continuada, esses programas são 15 bilhões. Não é assistencialismo, não. É política pública. São recursos expressivos. Não estou falando dos recursos da saúde, da educação e outros mais, não. Do programa da reforma agrária. Estou falando do nosso ministério. São 15 bilhões esse ano. Eu acho que isso entra na economia, tem um papel importante. Eu acho que nós estamos criando as condições para um desenvolvimento sustentável no país. Ministro, o presidente Lula disse hoje no programa de rádio que era para se olhar com cautela esse crescimento que se verificou nos últimos meses. O que é que faz o senhor crer com tanta veemência que o crescimento é para valer? Olha, primeiro, eu tenho uma convicção muito grande no Brasil. Eu acho que, apesar das dificuldades, é claro que elas são reais e estão aí, mas eu acho que o Brasil, já que nós estamos falando tanto do presidente do Roosevelt que hoje, assim como o Roosevelt disse sobre o povo americano, nós podemos dizer sobre o povo brasileiro. Nós temos um encontro marcado com a história. O Brasil está vocacionado para dar certo. Então, eu acredito muito nas potencialidades do povo brasileiro. Eu tenho estudado a história do povo brasileiro e a história vai se dando. Agora, nós temos que ter uma compreensão também histórica, porque nós também temos uma visão, às vezes, do nosso tempo. O nosso tempo é muito curto. Tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou ver. Fala, muita coisa você não viu antes de você vir ao mundo mesmo, não. E muita coisa que virá depois você não vai ver. Nós somos o elo de uma grande corrente. O que nós temos que fazer é dar a nossa contribuição, fazer a nossa parte. Eu vejo na história do Brasil um movimento ascensional. As conquistas, por exemplo, democráticas do povo brasileiro nos últimos tempos, essas redes de solidariedade, a participação da sociedade no Brasil. E vejo um caminho muito importante que nós devemos discutir esse ano. Já falei isso aqui, quero insistir nesse ponto. A questão do desenvolvimento regional. A questão dos arranjos produtivos locais. A questão do apoio a micro, pequenos e médios empreendedores locais, regionais, Sabe o que é difícil entender, ministro? Eu vejo que é um caminho, eu acho que é um caminho muito estimulante, muito possibilitador para o Brasil. Ministro, é difícil entender. Eu acho que o senhor tem, o senhor está coberto de razão quando chama a atenção para essa coisa do arranjo produtivo local, das pequenas comunidades. Eu tenho uma modesta experiência no interior de Santa Catarina que eu acompanho em que esse trabalho se faz com muita força. mas, se a gente olha a estatística e a gente vê a quantidade de pessoas que vivem nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, nas verdadeiras favelas que são a periferia de cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, enfim, as grandes capitais brasileiras, eu não consigo enxergar como é que se faz arranjo produtivo local, como é que se faz empreendedorismo na favela da Maré, como é que se faz empreendedorismo na periferia da Zona Leste de São Paulo. Aonde ali... É um desafio bom, nós estamos buscando caminhos aí, buscando caminhos. Porque eu vejo o seguinte também, São Paulo, eu acho que nós temos que mobilizar a sociedade toda. É claro que a construção de um grande país, como nós queremos o Brasil, a construção de uma pátria soberana, bonita, plena, é tarefa de todos. Agora, a história também tem dados surpreendentes. Eu estava lendo há poucos dias alguma coisa sobre a Alemanha. A Alemanha, no início do século XIX, até 1830, era um atraso extraordinário. A Alemanha deu um salto de 1830, até o final do século XIX, especialmente, é claro, no período Bismarck, uma coisa fantástica, que não estava previsto em nenhum livro. O perigo é saber se a gente já não perdeu esse salto. Porque, vou citar apenas um exemplo, o presidente Lula, que o senhor conhece a história dele muito bem... onde a história bate a primeira vez... Nadava no buraco da Vemag, que era uma lagoa que tinha em frente à Vemag. Por que ele nadava lá? Porque aquele bairro era um bairro operário que cresceu em torno das multinacionais da indústria automobilística do ABC e da parte leste de São Paulo. Hoje, essas empresas não estão mais lá e nem sequer empregam as pessoas mais. E receberam, no último governo, no governo do Fernando Henrique, altos incentivos da parte do senhor Antônio Carlos Magalhães, para citar um que foi aqui, para gerar 800 empregos, 600 empregos, 200 empregos. Para reverter isso, é um processo complicado. Por isso que eu insisto um pouco nessa questão do desenvolvimento regional também, como forma de interiorizar o desenvolvimento, descentralizar, desconcentrar. É uma coisa que eu tenho também me debruçado um pouco sobre ela. Agora, é claro, eu acho que desafios nós temos, dificuldades nós temos. Mas eu tenho o convencimento do seguinte, eu sou convencido do seguinte, onde a história bate a primeira vez, ela bate a segunda e bate a terceira. A história está batendo na porta do Brasil. Isso pode ser um acerto um pouquinho mais longo, não acertando. Eu acho que o governo do presidente Lula está fazendo, está cumprindo um papel importante nesse sentido. Por exemplo, está colocado no horizonte das nossas possibilidades existenciais, do nosso tempo histórico, está colocada a possibilidade concreta de nós, se quisermos juntos, não só o nosso governo, o presidente Lula pautou a questão, mas se houver uma adesão efetiva dos governos estaduais, dos governos municipais, da sociedade, cada vez mais empenhada, empresários, igrejas, universidades, está colocado no horizonte das possibilidades visíveis no Brasil, nós erradicarmos a fome e a desnutrição do país. É perfeitamente possível no horizonte visível de alguns anos. Isso não é qualquer coisa, não. É importante até para a autoestima nacional. E uma pessoa alimentada, uma pessoa que está comendo bem, passa a ser um cidadão, passa a exercer novos direitos, inclusive ajudando o país a superar obstáculos. Então, eu vejo algumas conquistas muito postas no horizonte do país, sabe? Mas isso é uma questão de caminhar. é o senhor que acredita que esse horizonte está próximo. O que é que indica? Qual é o indicador de que não vai haver fome no Brasil num horizonte próximo? Desculpe, ministro, mas... Não, sim. Eu não vejo. Qual é o indicador que o senhor traz? Eu espero que... O senhor acredita nisso. Eu espero que a sua dúvida não traduza o seu desejo. Não, claro que não. Eu quero acreditar que o seu desejo seja no sentido de que seja possível. Mas eu tenho 50 anos, ministro, e na minha vida madura, infelizmente, eu vi o Brasil não crescer. Infelizmente. É, isso eu estou dizendo. O nosso tempo histórico é muito pequeno, porque o ponto de vista é uma compreensão mais ampla da história. e os 30 anos já não é... Nós estamos falando muito hoje, Mônica, da China. Tem um ditado chinês que diz o seguinte, os mais difíceis são os primeiros mil anos. E uma vez teriam perguntado ao Mao Tse Tung qual avaliação dele da Revolução Francesa. Ele falou, um acontecimento muito recente para ser avaliado. Agora, concretamente, Mônica, eu quero dizer o seguinte, por que eu acho que nós podemos acabar com a fome? Primeiro, essa é uma questão que está pautada. As pessoas de bem no Brasil hoje, que graças a Deus constituem a grande maioria do nosso povo, os homens e mulheres de boa vontade estão convencidos de que a fome é inaceitável num país como o Brasil. Esse é um ponto fundamental. Segundo, existem políticas governamentais de 18 meses para cá apenas. Nunca houve antes. Políticas governamentais de segurança alimentar colocar a questão do direito à comida como direito público, como direito fundamental. É uma questão que está pautada hoje. Existem ações governamentais que estão se ampliando cada vez mais, envolvendo governadores, prefeitos, a sociedade, etc. As possibilidades da agricultura no Brasil. O país produz alimentos para matar a fome do seu povo. Então, eu penso que se nós nos mobilizarmos, é uma conquista que nós podemos ter. A minha geração, por exemplo, já teve belas conquistas. a luta contra a ditadura. A minha geração é a sua geração. Pois é. Eu sou um pouquinho mais velho dos 52 anos só. Nós tivemos belas conquistas. Eu estou achando que nós vamos deixar para o Brasil mais uma conquista. Ministro, o senhor estava respondendo ali para o Rodão sobre concentração de renda. Eu fiquei muito curiosa porque o Rodão falava que o governo não está mexendo na alta concentração de renda do Brasil e o senhor não estava concordando com ele, eu percebi. Eu queria que o senhor me dissesse o quê? Eu estava até duvidando do Rodão. Estava até duvidando do Rodão. Aí eu fiquei curiosa assim. E pode ser que eu esteja perdendo, não esteja conseguindo acompanhar a realização do governo nessa área. Mas o que o governo está fazendo para mexer na concentração de renda brasileira? Boa sua família. É isso? Reforma, nós temos um grande programa, tem o programa de reforma agrária, tem o programa da... O programa de reforma agrária está bem encalhado. É. Agora, é complicado, não, está caminhando bem. Não, senhor. Desculpe discordar, mas, no caso do nosso ministério, além das parcerias que nós temos com a reforma agrária, nós temos parcerias com a agricultura familiar, nós estamos comprando alimentos de mais de 70 mil pequenos produtores e com esses alimentos nós estamos garantindo comunidades carentes. O nosso programa de leite no Nordeste, 800 mil litros por dia, é compra também de pequenos produtores. Nós estamos trabalhando com produtores que produzem até 100 litros por dia. E é isso que vai alterar a concentração de renda brasileira. Não, agora, concretamente, nós temos uma equação, Gabriela, que eu te confesso que não é uma equação fácil. Sabe, assim, como também você, num país que parou de crescer, vamos pegar um dado concreto, gente, ao mesmo tempo que eu tenho esperança e tenho e trabalho com essa convicção de que o Brasil é um país que vai dar a sua contribuição cada vez mais a história, a cultura, a civilização. Agora, nós temos que compreender também o quadro em que nós estamos. Em 1970, quando nós estávamos confrontando a ditadura, nós éramos 90 milhões. Porque tinha a belíssima seleção que ganhou a Copa do Mundo, nós éramos 90 milhões. 34 anos depois, nós somos 180 milhões. Nós dobramos a população num período em que o país para de crescer. Duas décadas perdidas, 20 anos sem crescimento. Então, você também distribuir, fazer uma política vigorosa de distribuição de renda num país que há 20 anos não cresce, não é uma equação tão fácil. E, sobretudo, a condição em que nós herdamos o país. É verdade. A vulnerabilidade econômica, a hegemonia neoliberal nos últimos 20 anos. Só estou dizendo o seguinte, 18 meses é um tempo em que nós estamos fazendo bem o nosso alicerce. Outras conquistas virão. Bom, ministro, eu queria agradecer muito a sua entrevista, desejar boa sorte na sua empreitada, que realmente não é fácil, e convidá-lo e a todos os telespectadores para assistir na sequência de hoje do Roda Viva uma história de um personagem que, à sua maneira, também acreditava nas coisas que iam acontecer, que era o poeta chileno Pablo Neruda. Nós vamos assistir um belo documentário chamado Memorial da Ilha.